O Centro de Educação Profissional José Osório da Mota é a nova unidade do SENAC no Piauí. Fica no município de Barras, norte do estado. São 22 ambientes pedagógicos, com laboratórios para cursos em diversas áreas. Um prédio moderno e capacidade instalada para 13 mil atendimentos por ano. A inauguração foi prestigiada por autoridades e dirigentes do SENAC, com homenagens a personalidades barrenses que marcaram o passado no município e os que ainda contribuem para o desenvolvimento da região. É com grande satisfação e felicidade que nós recebemos uma das maiores obras da história de Barras, que vai gerar cursos profissionalizantes, aperfeiçoar esse nosso jovem, da nossa querida Barras. E não só para Barras, mas para todas as cidades do entorno, aqui como Batalhas, Iberantina, Lusilândia, Porto, Alçandermé, todas as cidades do entorno. O novo Centro de Formação Profissional do SENAC promete nova era na capacitação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Mas o que me chamou a atenção são os números, são os números desta obra. 13 mil qualificações profissionais por ano. Isso vai qualificar muita obra para vários municípios, para Barras, para Terezina, para Esperantina, para Lusilândia, para todos os municípios desta região. É uma obra que eu lutei muito para trazer aqui para Barras, por Barras ter uma localização estratégica e por Barras ser o sétimo maior município do Piauí. O presidente do Conselho Regional do SENAC, Valdeci Cavalcante, lembrou a importância do investimento para a economia da região. Barras é uma cidade polo. Nós esperamos aqui, através dessa cidade, atender pelo menos 13 municípios. E podemos dizer que nesta oportunidade nós estamos oferecendo aqui, através desse prédio, 22 ambientes pedagógicos e possibilitando o atendimento a 13 mil matrículas anuais. Ou seja, todos os jovens, adultos, pessoas que queiram se qualificar para o mercado de trabalho têm agora uma grande oportunidade. Porque nesses 22 ambientes pedagógicos nós só oferecemos até 500 modalidades de curso em diversos setores. Informática, administração, gastronomia, saúde, coste e costura, moda e beleza. Todas essas áreas nós podemos oferecer cursos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto